Muito bem, meu caro Adrilo e Jorge, existe um manual do Marighella, não sei se você já leu o manual dele, sugiro, ele diz o seguinte, naquela época obviamente, mas eu vou pegar uma frase dele que me chama muito a atenção, ele diz o seguinte, hoje ser violento ou um terrorista, entre aspas, é uma qualidade que inobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. É isso aí. E aí? E aí eu vi a entrevista do Wagner Moura para o meu queridíssimo amigo Pedro Bial, vi outras declarações e assim, ele subverte a verdade, ele faz uma manifestação anti-artística, a arte é para expandir a consciência, ele limita a consciência a uma ideologia e é uma mentira. É um cara que chega a dizer, o Wagner Moura, que o Marighella morreu em nome da democracia, não há nenhum princípio do manual do guerrilheiro ou de algum princípio de luta armada, de documento que eles quisessem a democracia, queriam sim uma ditadura do proletariado aos modos que tinha em Cuba, ou na União Soviética, ou em qualquer outro canto. O filme chega a mentir sobre a etnia do próprio Marighella. Marighella era um terrorista, era um homem que apregoava a violência, que tinha desprezo pelas eleições. A Constituição brasileira pressupõe que você não pode fazer propaganda de terrorismo. Olha, esse é o limite que eventualmente ultrapassa a liberdade de expressão, Paulo Matias, para recuperar nossa discussão. E o próprio Marighella fazia essa propaganda ostensiva de terrorismo. E o meu caro, querido Wagner Moura ainda quer que o dinheiro, de alguma forma, se não sustente, ainda faça subvenção a esse tipo de filme excrescível. Esse filme é repulsivo. E só para te responder, Tadrisa, o Fuso Setorial é uma das formas de financiar o filme que você pode solicitar à Ancine e serve como uma forma também de investimento. E depois você tem que devolver a verba lá na frente, uma parte da verba lá na frente. Aí o senhor Wagner Moura diz, indignado, que um governo legitimamente eleito, conservador, tem que dar algum tipo de subvenção para um filme que faz propaganda de um terrorista que propõe assassinato, violência, que despreze eleições. Aí o Wagner Moura, nessa mesma entrevista, diz que a Revolução Cubana foi gloriosa e que as pessoas que contestam o Marighella ou a Revolução Cubana ou as ditaduras comunistas são eventualmente limitadas. E aí ele parte para o radicalismo oposto. Não existe complexidade na sua falta de caráter, Wagner Moura. Você limita a arte a um tipo de ideopatia e você quer custear a sua ideopatia, a sua propaganda ideopata, que é o contrário da arte, com o dinheiro de um governo conservador. Você é simplesmente um cara de pau. Você mente sobre o personagem, mente sobre a história, desconhece a história, mente sobre a Revolução Cubana, mente sobre a esquerda brasileira, mente sobre o marxismo. E aí eu te dou, eu te concedo a liberdade que vocês querem cessear o presidente, que vocês querem prender e sufocar pessoas com a panagem do STF, com a panagem das redes sociais. Essa liberdade você tem. A liberdade de ser um cretino, mau caráter, que aprisiona um princípio artístico a um princípio de propaganda ideopata. A sua função é fazer, é recuperar os filmes da Lenin Riefenstahl, é recuperar os filmes do Eisenstein, e fazer uma montagem em cima de uma ideopatia. Ok, ok.